Ser um idol não é fácil. Por trás do brilho e do glamour, existe um mundo de dor, sofrimento e luta. Os artistas têm que lidar com muita pressão. E assim como nós, eles sentem medos e inseguranças. No vídeo de hoje, vou mostrar alguns artistas coreanos que falaram abertamente sobre depressão. Hello, Dorama Evers! Eu sou Adriana Naclis e eu já vou pedir para você deixar o seu like. Se você é novo aqui no canal, eu vou pedir para você se inscrever, porque rola vídeo novo toda semana. No vídeo de hoje, vamos falar sobre alguns artistas coreanos que lutaram contra a depressão, que foi considerada pela Organização Mundial de Saúde, OMS, como o mal do século. Doença silenciosa, ela é incompreendida, inclusive por quem sofre do problema. Então, bora pro vídeo! E o primeiro artista da nossa lista é o G-Dragon, do Big Bang. Ele é conhecido por seu incrível carisma, energia e talento. No entanto, quando ele lançou o seu single, Heartbreaker, ele foi acusado de plágio. E isso fez com que ele sentisse que o seu mundo estivesse ruindo. Ele, inclusive, chegou a declarar que, embora ele soubesse que não tinha feito nada de errado, ele se afastou da família e dos amigos, pois ele se sentia como se ele fosse um criminoso. E a próxima artista da nossa lista pode ser considerada uma garota de sorte, pois, afinal, ela tem beleza, dinheiro, fama e todo o amor de uma nação. No entanto, Suzy falou em um programa de televisão de 2013 que ela sofria de depressão e que ela nunca havia falado sobre isso antes com ninguém. Até o dia em que ela estava conversando com um amigo e, de repente, do nada, ela começou a chorar. Gente, eu fico aqui imaginando quanta dor ela não deveria estar sentindo para começar a chorar assim, do nada. Realmente, nós não fazemos ideias da dor e do sofrimento que cada um carrega consigo. Por isso, vamos ser mais simpáticos. E o próximo artista da nossa lista é conhecido por ser um cara feliz. Ele distribui sorrisos e alegrias por onde passa. No entanto, Joker 1, do 2.i.m., pegou seus fãs realmente de surpresa ao revelar que, durante seu treinamento, ele sofria de depressão profunda. O cantor, inclusive, chegou a declarar que ele é realmente grato por não ter se entregue à doença na época. E a próxima artista da nossa lista é sempre lembrada por seu belo sorriso. Porém, Lizzie, do After School, revelou que sofreu de depressão. E tudo isso começou quando ela deixou o programa Running Man, pois ela acreditava que seria um membro fixo do elenco. E ela ficou sabendo, através da imprensa, que ela era apenas uma convidada. E isso acabou abalando muito ela. O próximo artista da nossa lista não conseguiu vencer a luta contra a depressão. A morte de Jong-Hil-Wan, do Shiny, foi ligada à depressão por vários meios de comunicação. Isso porque, antes da morte do cantor, ele chegou a escrever músicas onde ele falava sobre solidão. Ele, inclusive, chegou a compartilhar trechos dessas músicas na sua conta oficial do Instagram. Infelizmente, para Shao Al, o fandom do Shiny, e para os fãs de K-pop, a perda de Jong-Hil-Wan significa muito para a música. G-Dragon não foi o único membro do Big Bang a sofrer com depressão. Top revelou, em 2008, que ele sofreu de ataques de pânico e depressão grave. Se a gente pegar a música Loser e for ler a tradução dela, ela já mostra um pequeno vislumbre sobre o que eles sentiam. Peraí que eu vou traduzir um pedaço para vocês. Esse trecho da música diz o seguinte. Honestamente, eu nunca me encaixei neste mundo. Eu sempre estive sozinho. Já faz muito tempo que eu esqueci o amor. Não consigo ouvir canções de amor cheias de esperança. Complicado, né, gente? E quem não se lembra do escândalo do Top quando ele foi acusado de fumar maconha? Mas isso é um assunto para a gente conversar num próximo vídeo. Porque tem muita coisa para a gente contar. E a próxima artista da nossa lista também, infelizmente, nos deixou no dia 14 de outubro de 2019. A indústria do K-pop perdeu a ex-integrante do FX, cantora, atriz e modelo. Aos 25 anos, Sully pôs fim à própria vida, depois de sofrer contínuos ataques na internet. Sully debutou como a inocente Mackenzie do FFX. Sua beleza deslumbrante e voz marcante conquistou de cara o coração dos fãs. Fora que seu talento como atriz a diferenciou dos outros idols. Isso tornou ela uma princesa do K-pop. Em 2014, Sully viu seu nome se tornar centro de um escândalo, quando foi revelado ao público que ela estava namorando o cantor Choiza. Internautas ficaram revoltados e foram às redes sociais dela criticar ela por namorar alguém que tinha diferença de idade de 14 anos. A morte de Sully significa muito para o entretenimento coreano, pois ela era alguém que batia de frente com os tabus da Coreia. Ela expressava a opinião dela e lutava pelos direitos das mulheres. Mas ao invés dela ser elogiada por ter essa postura, ela era alguém que ela era criticada. Eu realmente espero que a morte dela sirva como um lembrete para toda a comunidade online de que celebridades também são seres humanos. Baro, do B.O.N.E. For, também é outro artista que revelou sofrer com depressão. Isso porque quando as gravações do K-drama Reply 1994 chegaram ao fim, ele ficou muito triste e angustiado, porque ele achou que não conseguiria se reencontrar com os membros do elenco. Ele é aquele cara que gosta de reunir o pessoal para fazer um happy hour. E ele achou que quando o drama terminasse, ele não conseguiria reunir o povo de novo, já que todo mundo tinha agenda super apertada. Por isso, ele acabou entrando em depressão. Jiu-Wan, do Chiu-A-Yen, é outra celebridade que lutou contra a depressão. Ele teve depressão após a conclusão da turnê Chiu-A-Yen Last Tour. Ele chegou a declarar na época que ele não conseguia dormir e que ele queria ficar sozinho durante o dia. Ele acabou se isolando de todos os membros do grupo na época. A atriz e ex-integrante do Kara, Go-Hara, é outra celebridade que infelizmente perdeu a batalha contra a depressão. Recentemente, páginas do seu diário foram reveladas, dando um pequeno vislumbre sobre seus pensamentos e dificuldades. Trechos do seu diário tinham afirmações como não dói, está tudo bem, está tudo bem, não dói. Mas isso é um assunto para a gente se aprofundar num próximo vídeo. Ela também, infelizmente, acabou vivendo um relacionamento abusivo, pois o seu ex-namorado chegou a invadir o dormitório onde ela dormia, além de brigar e bater nela, ele chegou a ameaçar a divulgar uma sex tape dela. Depois, ele simplesmente fez a desentendida, negando todas essas acusações. Mas o mais tenso de toda essa situação é que a Go-Hara acabou sendo processada pelo embuste do ex-namorado dela por danos físicos. Hoje, o irmão dela está lutando na justiça para que ele tenha uma pena mais dura do que a que ele teve. E a última celebridade da nossa lista entrou em depressão quando seu amigo deixou o grupo. Eu estou falando de Hitchell, o que ficou muito abalado com a saída de Han Kyung do Super Junior. Heng Choo disse que só começou a melhorar quando Heng Hyuk chegou para ele e disse A gente não precisa de você por causa da sua dança ou da sua voz. A gente precisa de você porque o Super Junior não é o mesmo sem você. Comentários desagradáveis podem ser tão prejudiciais quanto comentários maldosos feitos para a sua família ou seus amigos. É como eu sempre digo, gente, se você não gostou da foto que o coleguinha postou, não precisa ir lá comentar que a foto não está boa, que a foto não está bonita. Fica na sua. Deixa. Se a pessoa postou aquela foto é porque ela se sentiu bem o suficiente para postar aquela foto. E cabe a nós respeitar isso. É realmente nesses momentos que eu sinto falta de uma comunidade amorosa e solidária. Onde a gente esteja livre de todo esse hate maldoso. Porque celebridades, elas já sofrem pressão o suficiente. Elas não precisam de mais. Entendeu? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ficou comigo até agora, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar quais temas vocês gostariam de ver aqui no canal. Tchau! Tchau! Tchau!